Deus abençoe povo de Deus, aqui estamos mais um dia da campanha dos 21 dias de Daniel Hoje é o segundo dia desta campanha, está uma benção de Deus O Senhor tem feito prodígios e maravilhas acontecer por intermédio do clamor Você crê no poder da oração? Se você crê no poder da oração já pode mandar agora mesmo o seu pedido de oração Lá no Instagram, pastorrivair.silva, que eu quero interceder por você e te adotar como meu filho na fé É uma benção de Deus poder estar intercedendo por você, orando por vocês Clamando a Deus em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família Bem certo nós estamos que vivemos dias difíceis, mas o Senhor nos ensinou a vencer através da oração Ei meu querido irmão, minha querida irmã, tudo que nós pedimos a Deus em oração Crendo o Senhor nos concede, você sabia disso? Isso é promessa de Deus para as nossas vidas Independente do que você está enfrentando, independente do que você está passando Independente do que os teus olhos estão vendo Porque as pessoas gostam muito de julgar o que os olhos estão vendo Ele se esquece da promessa que Deus fez Lembra meu querido irmão, a promessa que Deus fez está de pé E qual foi a promessa? O Senhor deu uma palavra para o seu coração O Senhor falou que era para você não temer Confiar, como ele disse para Josué Esforça-te, tem de bom ânimo que eu serei contigo E isso vai se repetir na sua vida neste dia chamado hoje Nós estamos neste propósito de oração Clamando a Deus porque nós estamos vendo a mão de Deus E cada dia que passa eu tenho sentido um renovo de Deus muito grande Orando com vocês, esta campanha dos 21 dias de Daniel Foi uma revelação de Deus que Deus me deu No ano de 2023 Quando ele disse para mim que só podemos vencer através da oração E eu lancei para o povo o desafio E o povo abraçou esta campanha E está comigo desde o primeiro dia em que nós começamos Todos os meses nós estamos levantando este propósito Por que nós estamos levantando? Porque são pessoas que a cada dia Estão chegando para clamar a Deus Para pedir a Deus, para invocar o nome santo do nosso Deus E eu tenho certeza que neste momento Deus vai honrar a sua fé e vai mudar o seu cativeiro da noite para o dia Tudo o que você pedir a Deus Tudo o que você invocar a Deus Tudo o que você colocar nas mãos de Deus Neste momento, Deus vai colocar na palma das suas mãos Como a grande vitória Todos os dias nós estamos aqui orando Todos os dias nós estamos aqui clamando Todos os dias nós estamos aqui invocando Todos os dias nós estamos aqui apresentando A vida do povo que precisa de um milagre nas mãos de Deus Você precisa de um milagre? Então coloque o seu amém aí Isso, já coloca o seu amém Já compartilha, já se inscreve no canal Deixa o seu coraçãozinho aí Deixa o seu joinha Deixa o seu like aí Porque eu tenho certeza Que o braço forte do meu Deus Já ordenou uma grande bênção para a sua vida Nada e ninguém poderá impedir O Senhor deixou uma palavra dizendo Nesta peleja não tereis que pelejar Eu pelejarei por vós e vós calareis Eu já posso contemplar um grande milagre acontecendo Na sua vida Através de você orar comigo agora Vamos falar com Deus? Daniel no meio daquelas grandes adversidades No meio dos decretos Daniel não se sentiu intimidado Tem pessoas que o inimigo sabe como vencer ele Seja mais forte meu irmão Seja mais forte minha irmã Não abaixe a tua cabeça Para as artimanhas de Satanás Não, não, não Não abaixe a sua cabeça Para as adversidades Não, 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 não Levanta a sua cabeça E prepara porque é tempo de vencer E você já sabe que para vencer Precisamos estar em oração A oração de um justo pode muito em seus efeitos Eu acredito no poder da oração Eu acredito no poder da revelação Eu acredito no poder da palavra de Jesus Que neste momento já está entrando no seu coração E já está fazendo toda a diferença Na sua vida e na vida da sua família Lembrando a todos que esta campanha vai finalizar No dia 18 de fevereiro Aqui mesmo na rua Senador Pompeu Número 27 É onde você vai vir buscar o seu milagre Não importa a cidade que você está nos acompanhando Tem pessoas de outros estados Pessoas de outros países Já se preparando Então coloca aí agora um propósito no seu coração Eu vou Ou eu vou para o Rio de Janeiro Porque eu sei que o meu milagre vai ser grande Deus vai pelejar por você Deus vai ordenar bênção para você Deus vai mudar o cativeiro para você Deus vai honrar a sua fé De uma forma muito mais do que especial Preparados? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Já enviou os seus amigos? Então vamos neste momento Falar com Deus através da oração Você daí ou daqui juntos Unidos em um só propósito Maravilhoso Eterno soberano Deus Aqui estou mais uma vez Entrando meu Pai na tua presença Eu venho clamar meu Deus Apresentando esta vida meu Pai Eu venho apresentar agora meu Deus Este homem Esta mulher meu Pai Que está suplicando de coração aberto São almas preciosas ao teu reino meu Pai São vidas meu Deus que estão Neste momento meu Pai De joelhos dobrados Clamando Suplicando Porque já entendeu que a última palavra Quem dá não é o homem É o Senhor meu Pai Que entra na guerra e guerreia as nossas guerras Peleja meu Deus agora Pela vida de cada um meu Pai Peleja meu Deus pelo lar desta pessoa Pela família meu Deus Peleja pelos aflitos e pelos necessitados meu Pai Meu Deus quantas vidas que neste momento Estão derramando lágrimas meu Pai Quantas vidas que neste momento Estão aflitas meu Pai Cabisbaixas Senhor Meu Deus sem direção Perdidas Senhor Anunciando meu Deus até mesmo para as pessoas E dizendo que não tem mais o que fazer Mas agora nesta oração Eu já posso contemplar meu Pai O teu braço forte e estendido O Senhor realizando meu Pai Uma grande obra por intermédio da oração E é por intermédio da intercessão meu Pai E é por intermédio meu Deus deste clamor Que nós estamos apresentando ao Senhor Move as tuas mãos agora meu Pai Meu Deus vai mudando este cativeiro Vai mudando a história de vida Desta pessoa meu Pai Que dobrou os seus joelhos e está orando meu Pai Na oração dos 21 dias de Daniel Meu Deus hoje é o segundo dia Senhor Que nós estamos colocando as causas do teu povo Nas tuas mãos Nós estamos colocando o Senhor Essas vidas meu Pai Que estão aflitas Desanimadas Desesperadas Angustiadas Angustiadas meu Pai Clamando por um milagre Clamando por uma cura Clamando por uma restauração Então venha meu Deus e restaura A saúde meu Pai Restaura Senhor a fé Daqueles que estão clamando Da fé daqueles que estão pedindo Da fé meu Pai Para aqueles que estão debilitados Meu Pai Meu Deus quantas vidas que pensou Meu Deus até mesmo em tirar sua própria vida Meu Deus são muitas pessoas Que tem passado por um momento delicado na sua vida São pessoas que tem enfrentados meu Pai Lutas, provas, batalhas e guerras meu Pai Mas o Senhor tem feito presente meu Pai Meu Deus Daniel orou 21 dias meu Pai Daniel não desistiu Daniel não abaixou a cabeça meu Pai Daniel perseverou meu Deus Eu já posso contemplar meu Pai E eu já posso contemplar meu Pai Os teus servos perseverando As tuas servas perseverando meu Pai E confiando meu Deus no milagre Que somente o Senhor é que pode operar Cura meu Deus as dores que esta mulher está sentindo É uma dor meu Pai É uma dor meu Pai nas juntas do seu corpo É uma dor nas pernas É uma dor na cabeça É uma dor na coluna meu Pai Meu Deus quantas vidas aflitas Quantas vidas meu Pai Desesperada meu Deus Amor angustiada Clamando por um milagre Senhor Atende meu Deus a nossa oração Atende meu Deus o nosso clamor Meu Deus a tua palavra é fiel e verdadeira Quando diz passarás os céus e a terra Mas a tua palavra não há de passar Então move as tuas mãos agora Senhor Move dentro do hospital Move dentro do presídio Move meu Deus as tuas mãos agora Neste ambiente meu Pai Que esta pessoa está vivendo meu Pai Meu Deus que coisa terrível meu Pai É um mundo espiritual Senhor É uma batalha familiar É uma batalha meu Deus que ela enfrenta É uma guerra que ela enfrenta meu Pai É uma luta meu Deus Mas ela está crendo Senhor Que haverá milagres Traz o milagre meu Pai Traz meu Deus a cura Traz a restauração Senhor Para a vida daqueles que clamam Para a vida daqueles que pedem meu Pai Para a vida daqueles que estão Senhor na fé Orando juntamente comigo meu Pai Meu Deus é uma guerra mas a vitória é nossa É uma batalha mas a vitória é nossa Meu Deus nada e ninguém poderá impedir Entra em ação agora Entra meu Deus e age Entra meu Deus neste momento meu Pai Eu creio Senhor que o Senhor já decretou o seu milagre Eu creio que o Senhor já decretou a sua cura meu Pai A sua libertação meu Deus Para a vida de cada um que está clamando Para a vida de cada um que está suplicando Meu Deus são vidas que estão hospitalizadas meu Pai Desenganada pelos médicos Precisando muito meu Deus De um agir do Senhor Age meu Deus agora De uma forma especial meu Pai Entrega meu Deus a cura Entrega meu Deus o livramento Entrega meu Deus a restauração para a vida Desta pessoa que clama meu Pai Entrega Senhor agora Move as tuas mãos meu Pai Liberta meu Deus aqueles que estão Meu Deus em aflições Liberta meu Deus aqueles que estão Meu Deus em depressão Meu Deus quantas pessoas deprimidas Quantas pessoas oprimidas Quantas pessoas meu Pai Que o inimigo meu Deus tem feito Senhor Oh meu Pai de tudo Para fazer esta pessoa desistir O diabo tem se levantado O diabo tem lutado meu Pai Mas eu acredito meu Deus que agora Neste momento Senhor A força do diabo já caiu por terra A fúria do diabo já caiu por terra E a resposta meu Pai Tão desejada O Senhor já trouxe para a vida deste homem Para a vida desta mulher meu Pai Honra meu Deus agora Honra Senhor a fé daquele que clama Honra meu Deus a fé daqueles que necessitam meu Pai Através da oração Honra meu Deus agora Neste momento meu Pai Senhor toca na saúde Toca meu Pai Na família meu Deus toca Senhor agora Tu és o Deus que restitui Meu Deus aquilo que ela perdeu E através desta campanha A campanha dos 21 dias meu Pai Foi levantada para ajudar meu Deus Aqueles que estão em aflições Meu Deus esta campanha Foi levantada para trazer paz para esta casa Para trazer paz para este lado Para trazer meu Pai paz Ao coração do aflito Do necessitado Do desesperado meu Pai Meu Deus a tua promessa é grande A tua palavra é fiel meu Pai Meu Deus quando nos ensina A entrar na tua presença e clamar Clamas a mim e responder-te Nós estamos aqui clamando Nós estamos aqui pedindo Nós estamos aqui meu Pai Invocando meu Deus porque certo nós estamos Que a muralha já caiu e a vitória já chegou Arranca meu Deus agora Senhor esta tempestade vai cessar Este laço do inimigo vai cair por terra Esta obra do diabo meu Pai Meu Deus arranca Senhor Arranca meu Deus esta inveja Arranca meu Pai esta perturbação maligna Que vem lutando contra a vida desta pessoa Esta perturbação satânica meu Pai Meu Deus para dormir Esta pessoa precisa de calmante De remédios fortes meu Pai Mas eu creio que agora Neste momento de oração O Senhor já está libertando Liberta mesmo meu Pai Transforma mesmo Senhor Esta vida que clama Transforma mesmo meu Pai Esta vida meu Deus Que está fazendo uma aliança contigo Ó Deus de poder Ó Deus de honra Ó Deus que faz milagres acontecer E milagres não se explica meu Pai Milagres se aceitam Eu creio nos seus milagres neste momento Eu creio meu Pai Que o Senhor dará Um grande milagre para a vida daquele que clama Eu creio meu Pai Que o Senhor dará Um grande milagre meu Deus Para a vida daqueles que estão Necessitando meu Pai É de um mover do Senhor Move as tuas mãos agora Move meu Pai Na casa desta pessoa No lar desta pessoa Meu Pai No ambiente que esta pessoa vive Senhor Joga por terra meu Pai Meu Deus nada pode impedir Nada pode atrapalhar meu Pai A vida desta pessoa Ó meu Deus garante o teu milagre E conceda a tua benção É o que eu te peço agora E te agradeço em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo de Deus Amém e amém Senhor Jesus Glória a Deus Aí está queridos irmãos A oração que move as mãos de Deus Em favor da sua vida No segundo dia da campanha A campanha dos 21 dias de Daniel Buscando em Deus o meu milagre Daniel orou perseverando Daniel orou crendo Daniel orou confiando E neste momento eu pude contemplar Milhares e milhares de vidas Orando e Deus garantindo o milagre Confia em Deus Deus já secou as tuas lágrimas Já acalmou a tempestade E já trouxe bonância de vitória Para a sua vida Crê? Então levanta as suas mãos Explode e dá um grito de glória Porque através da oração O Senhor já decretou vitória Na palma das suas mãos Nesta peleja Não tereis que pelejar Deus pelejará por vós Deus estendeu as mãos Para agir em prol da sua vida E em prol da sua querida E amada família Se esta oração E esta campanha Tem sido bênção na sua vida Envie para mais alguém Compartilhe Se inscreve no canal Meus irmãos Vamos lá Em nome de Jesus Dentro desta campanha Eu tenho fé De chegar a 150 mil inscritos Então vamos lá Falta pouco Falta pouco para chegar 150 mil inscritos Então vamos lá Todo mundo se inscrevendo agora Se inscreve agora Porque eu tenho certeza Que até o fim desta campanha Nós vamos conseguir Chegar aos 150 mil inscritos Você que ainda não é inscrito Se inscreve agora mesmo Falta apenas 2.200 pessoas 2.200 pessoas se inscrever Para nós chegarmos a 150 mil inscritos Vamos lá Você ama esse canal Esse canal tem sido bênção na sua vida Então vamos lá Todo mundo agora Compartilhando Peça para as pessoas se inscrever Peça para as pessoas Entrar e fazer parte Desta grande campanha Que nós temos orado diariamente Quero ver você Quero ver você entrando E fazendo parte deste grande clamor Que Deus abençoe sua vida Não sai daí não Daqui a pouquinho Estamos de volta Na oração daqueles que habitam No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio E a minha fortaleza Que Deus abençoe a todos Que Deus guarde a sua vida Você que deseja que eu te adote Como meu filho na fé Corre lá no Instagram Pastor.rivair.silva Pode mandar o seu nome Que eu vou incluir o seu nome No livro do Daniel Dos 21 dias Nós estamos aí já no segundo mês Desta campanha Esse ano de 2024 Vai ser um ano De muitas bênçãos Na sua vida